A Polícia Federal vai cruzar dados para tentar identificar um a um quem é que doou, ou quais, na verdade, mais de uma pessoa. Quem são os doadores dos 17 milhões de reais que o ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu via PIX? A estratégia dos investigadores é checar o CPF de cada doador para verificar a origem dos recursos. Se doaram essas informações existem, queremos essas informações para que nós possamos checar. É isso que os investigadores estão dizendo. De acordo com a apuração da âncora Raquel Landim, os investigadores querem saber se houve uma fraude e suspeitam de lavagem de dinheiro. A hipótese é que, pelo menos, parte dos doadores não exista e pode ter sido utilizada para lavar dinheiro vivo recebido pela família com o esquema de venda de joias no exterior. A defesa de Bolsonaro nega e diz que recebeu os recursos de apoiadores para ajudar no pagamento de multas e outras despesas processuais. Para fazer essa varredura, os investigadores vão usar as informações obtidas com a quebra do sigilo bancário e fiscal de Bolsonaro e da ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, que foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes. A PF pretende colaborar com o Ministério Público para acessar um sistema de investigação de movimentações interbancárias. Então, dito tudo isso, eu quero ouvi-los novamente, começando agora com você, Larissa. Um cruzamento de dados para compreender, primeiro, se esses doadores são todos reais, se todo mundo fez essa doação mesmo. E aí, secundariamente, ok, sabido disso, isso colaborou para algum outro esquema, né? São muitas etapas que os investigadores pretendem se debruçar. Muitas etapas de vários assuntos diferentes também, né? Agora, a gente falava há pouco do trabalho de investigação de inteligência da Polícia Federal no escândalo das joias. Agora, sobre essas doações. Desde o início, Bolsonaro tem dito, junto com a sua defesa, que as doações recebidas, naquele momento que pediam ali até um real de piques da população para pagar algumas multas, na questão eleitoral mesmo, que foram doações feitas por populares, ele chegou a vir às redes sociais dizer que tinha usado um pouco do dinheiro para fazer tal coisa, que um pouco ficou com a primeira-dama para as despesas, com a ex-primeira-dama para as despesas da casa. Mas, claro que, depois de tanto se levantar possíveis tentativas de fraude, essa é mais uma linha que a Polícia Federal vai tentar seguir para ver se, de fato, nessas doações não teve nenhum tipo de tentativa de lavagem de dinheiro ou de se esconder realmente o uso dessa verba. A Polícia Federal está com essas linhas divididas ali dentro. Há vários órgãos ali internos dentro da PF, cada um com um trabalho em uma linha, seja um trabalho na questão das joias, outro nessa questão das doações. A gente lembra também a questão do envio de fake news, que o Leandro trouxe há pouco com a questão dos empresários, se de fato o Bolsonaro deu a ordem para se espalhar de forma ali muitas notícias falsas nos celulares dos brasileiros. Tudo isso, no fim das contas, vai ser juntado depois para ver ao que se chegou. E vale lembrar que, como você comentou, a CPMI também pega muito material, tem esse compartilhamento, seja via PF ou os demais ministérios, o próprio Supremo pedindo informações para tentar também andar numa linha de investigação.